Bia Miranda vai tirar o bebê? Como assim, gente? Aí, detalhe, fica até o final desse vídeo porque tem uma atualização. A Bia Miranda assumiu que, de fato, já procurou clínica pra retirar o bebê, cometendo um crime, evidentemente. Vamos ver antes a treta do Gato Preto, quando ainda não sabíamos que a Bia, de fato, queria tirar, era só ele falando. E depois, no final, nós vamos ver a Bia falando sobre isso. O próprio Gato Preto disse que ela irá tirar. E eu vou mostrar aqui pra vocês os detalhes dessa situação. Olha, o pessoal foi atrás de vídeos antigos da Bia com o Gato Preto e tem um vídeo de pouco tempo atrás do Gato Preto indo até a farmácia pra comprar um teste de gravidez. E, assim, fica bem explícito que ele terminou com a Bia Miranda sabendo que ela poderia estar grávida. Não vem fingir surpresa agora, não, viu? E aí, a Bia Miranda, pelas redes sociais, anunciou essa gravidez e disse que tava tudo certo, ó. O que vai adiantar ficar bolada? Achar que o mundo acabou? Nada. Então, que eu tenho uma gravidez ótima. E eu achei legal esse posicionamento dela. Por mais que, assim, cara, a vida é dela, faz o que ela quiser. Eu acho que foi um grande erro ela ter engravidado do Gato Preto. Já foi um grande erro ela ter ficado com ele, né? Mas, enfim, como eu disse, eu não ia nem opinar mais depois da última que ele ameaçou ela de agressão, ameaçou jogar cadeira nela e ela disse que aquilo era normal. De qualquer modo, agora ela descobriu a verdade. E ela tá agindo de uma forma que ela tem que agir mesmo. Porque, horas, você tem que aceitar a realidade. Ou você vai ficar o quê? Se lamentando pro resto da vida? Percebeu que fez burrada? Percebeu. Mas ficar bolada, como ela mesma diz, só vai prejudicar o próprio bebê. Então, ela deu a entender nas redes sociais que vai ter o bebê tranquilamente, que não vai fazer nada, que não tá brava, não tá nervosa. E o Gato Preto comentou, olha só o que ele diz, ó. Logo, você que disse que ia tirar, eu gosto assim. Vem com as verdades pros seus seguidores, amiga. Não ligo de me julgar, mas fala a verdade aí. Não é pra mim, não. É pros seus seguidores mesmo. Então, ele tá acusando que a Bia Miranda, pros seguidores, está falando que vai manter a gravidez, que tá tudo certo, mas que pro Gato Preto ela está dizendo que vai tirar a criança. Caramba, pessoal. Aí é tenso, viu? Aí é uma situação tenebrosa. E o Gato Preto expor isso é ainda pior. Pra você ter uma noção do quanto ele é ridículo, vamos assistir juntos esse vídeo que ele fez. Eu não entendi direito, porque ele chega em casa e tem um quadro da Bia Miranda e um teste de gravidez. Eu não sei se foi no momento que ela foi pegar a identidade que ela tinha que pegar na casa dele, né? Enfim, vamos ver aqui, ó. Porque ele pega o quadro dela e joga com tanta violência contra a mesa que eu percebo que é um cara agressivo que facilmente agrediria ela. Porque, assim, tudo bem que é um quadro, mas você vê como que ele trata já ela com agressividade muito diferente de quando estava com ela. E isso daí eu já sabia que ia acontecer. Era só questão de tempo. Vamos ver, ó. Gente, que cara ridículo. Fala a verdade. Vocês mulheres aceitariam esse tipo de situação ficar com cara desses? Sério, eu custo acreditar que tem mulheres que fiquem com ele. É realmente horrendo você ver uma situação dessas. Um cara que é extremamente agressivo. E outra, ele já deveria ter percebido que a Bia estava grávida e por isso deve ter terminado com ela. É o tipo dele. Ele não gosta de assumir filho e ele faz muito filho. Ah, detalhe. Gato Preto bateu um milhão de seguidores. Era isso que ele precisava da Bia Miranda. Ele só precisava da fama que ela daria a ele. Ele já está com quase o mesmo número de seguidores que ela, que perdeu o Instagram. Então assim, ele já está ganhando dinheiro dele. Já conseguiu. Primeiro, ele já tinha admitido que tinha ficado com ela por dinheiro, né? Ele postou lá em primeiro momento e achei que eu tinha me apaixonado pelo dinheiro. Agora, meus amigos, ele usou ela, ganhou seguidores em cima dela, já está com o mesmo número que ela, basicamente. Ele aplica golpe pra caramba, então ele consegue ganhar muito dinheiro na internet. Ele já tem o que ele precisava da Bia. Já conseguiu o que precisava, que eram seguidores. A partir do momento que ele conseguiu isso, ele deu o pé nela. E aí ele postou ali, ó. Já quero namorar de novo. Ficar por ficar ou pegar várias, não quero. Já já estou na praia. Preciso dar um mergulho no mar. É brincadeira, viu? Mas e aí, o que você acha do Gato Preto no final das contas? Assim, é difícil opinar sobre essa questão de tirar a bebê. Eu não gosto, eu sou contra, mas sei lá, né? Eu não acho uma boa ideia. Eu sei que cada um com sua vida, mas eu acho que é outra vida ali dentro, né? Pelo menos é uma questão de opinião. E eu espero que, já que teve a criança, porque, vamos ser sinceros, que escolheu ter a criança. É um caso que a Bia Miranda teve relação, não se protegeu, ela quis ter a criança. Ah, não foi planejado. Não foi, mas quis, porque sabia. Ué, o que acontece quando faz isso? Então, nesse caso, eu sou contra tirar a criança. Totalmente, assim. Espero que ela tenha o bebê, sabe? E arque com a responsabilidade que ele também arque, porque o filho não é só da mulher, não. É dos dois. E outra, ter filho pra depois tirar? Ah, vou ter filho com um, com outro, com outro. E ficar tirando a criança toda hora, sabe? Isso daí é uma falta de responsabilidade enorme. Quando se fala em casos de crimes, aí a gente até abre discussão. Mas, pô, nesse caso aqui, que a mulher foi lá, teve porque quis, sabia quem era o rapaz. E o rapaz também sabe da situação dela. Então, assim, a responsabilidade é dos dois. O filho é dos dois. Espero que ela tenha a criança e que ele seja obrigado a colaborar na criação e tudo mais, né? Que os dois arquem com essa responsabilidade. Agora, vamos reagir ao momento em que a Bia Miranda, de fato, assume que quer abortar o bebê. Ela fez esse vídeo, que eu vou mostrar aqui agora, e logo em seguida apagou. Porque, evidentemente, ela está cometendo um crime. E logo em seguida, eu também vou dar a minha opinião. Vamos lá. Agora eu vou conversar com vocês um assunto meio delicado. que o clima vai ficar um pouco tenso. Vocês já sabem, quem me conhece, já me segue aqui há um tempo, sabem que eu não gosto de clima assim. Eu sempre sou feliz aqui com vocês. Mas, como já está na internet, todo mundo sabe aí, né? Eu estou grávida. Estou grávida desde uma semana. Quando eu descobri, no caso, ontem, no meio da emoção, eu quis levar para frente. Eu falei, não, vou ter, vou levar para frente. Só que quando a gente para para pensar, vem o susto. Fica assustador. Por que que fica assustador? Eu não estou falando isso, bagulho de pensão, esses negócios aí, porque eu não dependo. Mas, fica assustador porque sabe que vai passar uma gravidez sozinha. Sabe que vai parir sozinha. Então, isso assusta. E o que eu estou com mais medo ainda, é que eu estou sem o controle dessa situação. E eu não tenho controle porque eu não sei o que eu faço, eu não sei onde eu vou, eu só sei que eu não quero. Eu não conheço nada. Eu vou tentar ver aqui com o pessoal que conhece, que sabe mais o que eu posso fazer. Mas, Bia, por que que você está contando uma coisa tão íntima sua? Porque vocês sabem tudo da minha vida, sabe de tudo. Tudo mesmo, sabe de tudo. Então, não adianta eu tirar e vir aqui falar para vocês que... Ai, gente, eu perdi. Sabe por que? Porque uma hora, na verdade, vai aparecer. Então, uma hora vocês vão saber. Então, é melhor mandar um poporreto aqui para vocês e falar que sim, eu estou com medo. Eu não quero. Eu não quero. Eu estou com muito medo. E eu sei que se eu levar adiante, eu vou sofrer mais para frente na gestação tudo. Eu vou tentar ver isso o mais rápido possível, né? Porque eu estou de uma semana. Ainda é um feijãozinho bem pequenininho. Estou com medo. Estou com muito medo. É essa parte que está me pegando. Porque eu estou apavorada. Estou apavorada no sentido que eu não sei o que eu faço. E como vocês mesmos falaram no comentário, nos comentários que eu li, que se eu tirasse esse o livramento para a criança de me ter como mãe, então é isso, né? Eu não gosto desse clima. Eu não gosto de passar esse clima para vocês. Mas eu tive que vir aqui falar porque tinha que falar, né? Eu sou da internet, vocês cuidam da minha vida, então vocês têm que saber. Não gosto desse clima, mas a amiga está vindo para cá para distrair minha mente. E eu vou resolver isso. E é isso, meu povo. E aqui nós temos duas possibilidades. Ou a Bia Miranda inventou essa história da gravidez para raipar, para ganhar dinheiro, para ganhar seguidores, e aí ela tem que achar uma justificativa de que não vai ter o bebê. Ah, você não vai ter porque você perdeu, porque você tirou. E ela achou legal criar isso de que vai tirar o bebê. Ou a outra possibilidade é que a Bia está falando a verdade, que realmente ela está grávida e que está pensando em tirar o bebê. E nas duas realidades ela está errada. Por quê? Olha só. Ela fala como se não fosse um crime, como se não fosse algo errado, como se só fosse algo ruim, algo que vai causar polêmica. Mas assim, será que ela entende que ela tem que procurar uma clínica clandestina? Não vai tirar no hospital não, minha amiga. O aborto no Brasil não é legalizado. Somente em casos que ocorreram crimes, e aí existe uma discussão, enfim. Agora, o que a Bia Miranda tem que entender, se realmente ela estiver grávida, se realmente ela estiver querendo tirar essa criança, ela tem que entender que filho não é brinquedo. Para você querer ter uma hora e depois não querer mais. Não é brincadeirinha não, tá bom? A vida não é videogame. É isso que ela tem que entender. É claro que eu entendo que ela deve estar em surto. Por quê? O Gato Preto é um cara escroto, é um pai ridículo. É o pior cara possível que a Bia poderia ter um filho. Mas ela foi alertada, velho. E outra, é responsabilidade dele também. Ele tem que assumir essa responsabilidade. Não só ela, como ele tem que criar essa criança. Os dois. Não estou jogando a responsabilidade toda na Bia Miranda, e eu até entendo se ela estiver em surto, se de repente ela falar depois que... Ah, eu falei isso porque eu estava surtada. Aí eu entendo porque falar é diferente de fazer. Mas se ela realmente fizer isso, se ela realmente tirar a vida desse bebê, ela está cometendo um crime e está muito errada. Porque ela quis ter essa criança. É diferente, gente. É diferente de um caso que você fala assim, a pessoa sofreu alguma coisa, ou a pessoa foi totalmente sem querer. Porque tem casos que falam, ah, tomou remédio, tomou... Não, ela quis. Ela quis a criança. Ela não se protegeu. Eles estavam brincando, comprando teste de farmácia. Eles estavam já falando sobre isso. Só que ela sabia o pai que o gato preto era. Tanto que ela debochou do gato preto não pagar a pensão para a menina. Olha, eu sou totalmente contra aborto. Acho horrendo. É claro que eu respeito também a opinião de um do outro. Eu entendo que há uma discussão quando a gravidez é indesejada. Enfim. Porém, você tem que entender que tem uma discussão quando a gravidez é indesejada. Mesmo nesse caso, eu ainda sou contra, porque eu acho o aborto muito errado. Mas tem pessoas que argumentam e tal. Mas não existe discussão sobre gravidez desejada. A pessoa desejou ter um filho, aí no meio do caminho ela desiste. E esse é o caso da Bia Miranda. Ela desejou ter a criança. Ela desejou ter o filho. Ela quis engravidar. E agora porque o gato preto meteu o pé nela, que o Brasil todo já sabia que isso ia acontecer, aí ela quer voltar atrás e não quer mais ter um filho, como se fosse um The Sims, um joguinho de videogame. Então até quem é a favor do aborto, que não é o meu caso, mas até quem é a favor, não concorda que em caso de gravidez desejada você possa voltar atrás. Se você tomou a decisão de ter um filho, você tem que tê-lo. E não vem falar que ela não desejou não, porque ela desejou sim. Ela já vinha falando que iria ter um filho com gato preto, dando a entender isso, comprando testezinho na farmácia, fazendo brincadeirinha. Isso daí já ficou muito claro. E não se protegeu, não se protegeu porque quis ter o filho. Aí agora quer tirar? Porque foi abandonada? Menina, tenha esse filho, corra atrás pro gato preto ter que se responsabilizar. Porque nós sabemos o tipo de ser humano que ele é. Se não correr atrás, ele não vai se responsabilizar. Mas se realmente estiver grávida, se não for uma mentira, tem que ter a criança. Até mesmo porque, fora toda a minha opinião aqui, que, claro, é minha opinião, agora o que é fato é que se a Bia Miranda tirar essa criança, ela tá cometendo um crime. E a maior prova tá aí, ela publicou nas redes sociais. Mas ela apagou esse vídeo depois, porque ficou arrependida, né? Provavelmente avisaram ela, ô, você pode ser até presa por conta disso, né? E aí ela apagou, mas tá aí. A print é eterna. Bom, por enquanto é só. Vão me dizendo aí o que vocês acham. Até uma próxima e tchau. Tchau. Tchau.